Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tá aberto, Insider. Tá aberto a sensação aí. Ele de Tech T-shirt. Aí. É que a Insider não quer apanhar, né? Não tem problema. Mas ela quer aparecer, né? Aparecer pra caralho. Cara, eu vou parar de provocar o Bambam, que é a última vez que eu fiquei provocando ele, ele quase me viu. Mas ela quer falar com o número 1 do Brasil hoje. Aí, ó, tá vendo? Já pegou, filha. Tem uma resposta disso? Pegou, filha. Tem uma resposta disso? Não, não tenho, mas tudo bem. Não, não vou ser sincero. Bota a tica lá pra nós, lá. Bota o nosso tica-ra-ca-tica. Não, eu queria entender. Ou então bota assim, mama me olhando na camisa. Que nem você falou. Obrigado pelo presente aí. Valeu, irmão. Isso aí pra você treinar. Tá faltando só no patrocínio. Se quiser me patrocinar, tá aí, ó. Ganha a luta. Só tem uma cota só. Tá faltando uma cota na minha roupa. É? É, até falando em cotação. Cotação e cota são coisas diferentes. Sim, mas eu já sei que você vai perguntar. Essa luta vai fazer dinheiro, né? Essa é a pergunta que não quer calar, né? É importante, né? Eu vi até no seu papel aqui. É do meu papel? Essa luta... Não, não tem jeito. Essa luta... Se ferrou que não é isso. Essa luta já passou do prêmio do Big Brother. Essa luta particularmente para mim. Essa luta só de patrocinadores já deu mais de dois, três prêmios de Big Brother. Se alguém tá me perguntando o porquê, Bamba, o porquê, eu tenho as cotas dos patrocínios. Certo. Eu tenho patrocínios internacionais como o Olifant, que eu sou garoto propaganda embaixador. Você mostra a miléguinha lá. Não, não. Eu sou embaixador deles como o Borrachinha, o Charles do Bronx, Cris e Borg, e a Pedrita. Ah, todo mundo tá lá. É, também é o Maurício Pereira. São seis embaixadores no Brasil. E de primeira mão para vocês aqui, eu também vou divulgar para vocês. A Nike é meu patrocinador. Fechei o jogo. É mundialmente agora. A brincadeira mudou. Ih, cadê a Nike aí? Agora não. É só na hora da luta. Lá vem o Naldo. Lá vem o Naldo. Pera, Naldo. Só na hora da luta. Na hora da luta, você veja. Você foi para um lugar especial com pessoas especiais? É verdade. Não, eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo, entendeu? Nike agora vai te patrocinar na luta. Nike tem outros também. Mas os principais internacionais se chamam Olifant, Nike se chamam Arian, Eventes Entretenimento, que é uma casa de show. E a clínica internacional, que é Sol Estética também. É para reconstruir a cara do Bambam depois da treta. Tipo, ó, para apagar a cara dele depois. Que legal, Bambam. Quatro patrocinadores internacionais. Tô fechando mais uma de... Agora. Tô fechando mais uma de... 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 Tô fechando mais uma de...